Boa noite pessoal, estamos ao vivo com mais uma atividade da Criptogoma, hoje com o Creteu para falar sobre criptografia de disco Lux no Linux, no GNU Linux, desculpa. Antes de começar alguns avisos, lembrando sempre que a Criptogoma é baseada na iniciativa global descentralizada das criptofestas, dessa vez em um formato virtual. E a ideia das criptofestas é disseminar conhecimentos a respeito de privacidade e segurança na internet. Elas acontecem pelo mundo todo e se você achou um formato legal, você pode organizar uma aí nas suas redondezas com as pessoas que você conhece ou virtualmente mesmo. E agradecer a todo mundo que de alguma forma está colaborando com o evento, seja mandando atividades, mandando perguntas, comentários, compartilhando. participando das atividades. E fazer um lembrete também que a chamada de escritos ainda está aberta até o final dessa semana. A gente vai publicar semana que vem os textos. Você pode mandar textos, zines, tutoriais, o que você quiser, mas no formato de escrita, sobre tecnologia e política, privacidade, software livre, arte e cultura digital e segurança na internet. Para ajudar, compartilhar essa atividade aqui no YouTube, para chegar a mais gente, se quiser deixar seu like aí no vídeo, mandar o link da live para outras pessoas. Lembrando que depois que terminar, daqui uns dias depois, ela vai estar também no Internet Archive e no PeerTube. A gente está com uma instância no colectiva.media, tem um link aqui na descrição. E se você quiser fazer comentários sem usar uma conta do Google, a gente criou um chat, chat.encrypta.org. Você pode entrar lá e colocar um pseudônimo e mandar comentários sem precisar se identificar. Bom, agora eu convido o Cretil, passo a palavra para ele. Pronto. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite a todas e todos. Estão aqui para essa atividade. Eu quero agradecer a todos pela possibilidade de participar aqui desse evento. E vamos embora, porque a gente tem um trabalho árduo aí, bastante coisa para fazer. Eu quero dizer que eu acho que a gente pode fazer assim. Como a gente está fazendo alguma coisa que é equivalente a uma oficina, então eu acho que durante o processo, seja na minha fala, seja no mão na massa, eu gostaria que vocês ficassem à vontade para mandar a dúvida no meio do caminho. E você, Zé, sempre que alguém mandar alguma dúvida, etc., pode me interromper sem nenhum problema. E aí a gente já sana a dúvida à medida em que ela acontece. Beleza. Está bom assim? Perfeito. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela, gente, com uma pequena apresentação que eu fiz para explicar quais as razões do que a gente vai fazer e finalmente chegar no mão na massa. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então logo eu consigo. Não consigo ainda por enquanto. Sabe que coisas ao vivo, né? Faz parte, a gente acabou de testar, né? Acabou de funcionar. A tela, e ele agora aqui não está aparecendo aqui para o meu Firefox, só tem um não permitir. Não, vamos aqui, tela inteira, agora vai. Opa, aí o infinito. E agora, todos estão vendo aqui o slide de apresentação? Maravilha. Então posso começar, Zé? Manda ver. Bom, o que eu vou falar é sobre o transplante de instalação com a implementação de LUCs, né? Bom, quem sou eu? Eu sou Creteu, sou engenheiro mecânico, trabalho com servidores GNU Linux há alguma coisa em torno de 20 anos. Tenho algumas certificações aí, dentre elas LPI, que inclusive eu acho que nesse momento ela já não tem mais validade. Mas eu sou um Debian Mantainer, um mantenedor de pacotes no projeto Debian, já há alguns anos. Estou aí para começar o processo para me tornar Debian DD, né? Que é Debian Developer. Eu tenho uma pós-graduação em segurança da informação e auditoria de sistemas. Sou um medsofalante do Esperanto, né? Que é um idioma muito interessante, um idioma fabricado pelo ser humano lá no final do século XIX. e que é falado em todo o mundo por uma quantidade razoável de pessoas. Sugerem que em torno de 2 milhões de pessoas. É um idioma fácil de aprender, rápido. E eu acho que vocês poderiam também embarcar nessa onda aí, que é bastante interessante. Sou um aficionado do Cubo Mágico. Na verdade, porque eu sempre gostei dos desafios, dos quebras-cabeças, né? Eu preciso fazer um alerta muito importante. Todos os softwares que eu vou usar aqui para fazer a palestra, para fazer a oficina, a atividade. E para você aí, se fizer essa atividade, serão softwares livres. Então, eu só vou usar softwares livres. Esse só vou usar, às vezes, não fica claro. Fica parecendo que é alguma coisa assim, alguma limitação. Não, muito ao contrário. Não ter amarras não nos limita, muito pelo contrário, né? E para que fique ainda mais claro, eu vou, como sempre faço, dizer de maneira clara, objetiva, o que é software livre. Software livre é qualquer software cuja licença respeite os conceitos das quatro liberdades essenciais que definem o que é software livre. E essas liberdades são a liberdade zero, que é a liberdade que permite que aquele programa possa ser usado para qualquer fim. A liberdade um, a liberdade que permite que um programa possa ser estudado e, eventualmente, adaptado para as próprias necessidades de quem o usa. A liberdade dois, que é a liberdade de distribuir cópias da mesma forma que você as recebeu para poder ajudar o seu parceiro ou parceira. E a liberdade três é a liberdade de redistribuir a sua própria versão modificada. Então, qualquer software cuja licença respeite essas quatro liberdades é um software livre. É claro que, muito provavelmente, eu estou falando aqui para quem, para muita gente que sabe efetivamente que é software livre. E eu, então, sugiro que toda vez que vocês falarem sobre software livre, façam o mesmo que eu estou fazendo. Porque fica registrado e nem sempre a pessoa tem isso de maneira clara. LUX é uma especificação criptográfica, é uma sigla para Linux Unified Key Setup. LUX é uma forma de fazer criptografia de disco, nesse exemplo aqui, de fazer de um disco inteiro, quer dizer, de toda uma instalação. E o objetivo fundamental de usar esse tipo de criptografia é para que, mesmo que alguém tenha acesso físico ao seu equipamento... Porque, veja, quando a gente usa senha exclusivamente, a senha não nos protege de nada. Por quê? Porque alguém pode pegar um pendrive, pode tirar, retirar o HD da máquina que pegou de você com acesso físico e acessar com outro sistema operacional, que terá acesso a todas as informações que estiverem no seu equipamento. Criptografar só a própria área de trabalho, só o próprio diretório, é uma forma que é interessante de se fazer para ninguém ter acesso aos seus dados de usuário particular. Mas, ainda assim, alguém com acesso físico poderia ter acesso ao sistema e colocar alguma coisa no sistema sem que você percebesse que viesse, por exemplo, a comprometer um keylogger, como é chamado, alguma coisa que registrasse as teclas que foram digitotecladas, de modo que, numa segunda tentativa, depois de você ter acessado a máquina, esse programa que foi colocado por alguém, anotou as teclas que você digitou e, eventualmente, já enviou para algum lugar e, aí, num outro momento, essa pessoa pode pegar o equipamento e, enfim, essa é a ideia. A ideia, então, de criptografar todo um sistema é para que alguém, mesmo que tenha acesso ao seu disco, porque retirou de você ou pegou o seu computador ou porque você vendeu o computador ou porque você faz parte de algum movimento político, social e alguém pega o seu computador, não vai conseguir ter acesso. O que a gente vai fazer aqui eu chamo de transplante. Por que eu chamo de transplante? O CD de instalação, por exemplo, do Debian, mas de outras distribuições derivadas do Debian, e acredito que em algumas outras distribuições também não derivadas de Debian, durante o processo de instalação, em muitas delas, já é possível implementar essa estrutura de criptografia que usa Lux. Mas a ideia aqui desse tutorial do transplante é a gente não ter que fazer toda uma instalação outra vez e configurar tudo o que a gente quer de novo. Então, a ideia do transplante é justamente a gente poder pegar uma instalação que já está pronta, que já está toda configurada do jeito que a gente está acostumado e gosta, e transferi-la, levá-la para um outro dispositivo, para um HD, uma coisa desse tipo, e a gente poder fazer uso dela sem ter que começar tudo do zero. Então, na nossa oficina de hoje, eu vou usar uma máquina virtual, nessa máquina virtual já tem instalado um sistema Debian, e eu vou encaixar, encaixei na máquina virtual um segundo HD, e eu vou, então, preparar esse segundo HD e fazer o transplante da instalação. Então, eu peço que vocês todos tenham um pouquinho de condescendência, caso a gente tenha problemas, as coisas ao vivo podem eventualmente dar problemas, mas se tudo andar como deve, a gente não vai ter problema. Qual é o método, portanto, que a gente vai usar? Porque há mais de uma forma de fazer isso, né? Se você tem aí já um equipamento com o seu sistema instalado, a forma que eu vou sugerir aqui é a forma de usar um HD externo, quer dizer, de transferir a sua instalação para um HD externo, e depois eventualmente voltar para o seu disco, né? Ou fazendo um backup, ou coisa desse tipo, né? Então, eu acho que a forma mais adequada de ser feita é a forma de fazer um HD externo, eu acho que é bastante prático de ser feita, né? Ou, na hora que você vai trocar de HD, você está comprando um HD de uma tecnologia diferente, como o SSD, e você usava um HD mais antigo, então, esse é um momento legal de poder fazer esse processo de transplante. Não só para implementar o luxo, mas para não ter que formatar, né? Eu costumo dizer lá no meu curso, que eu vou falar mais para frente, que reinstalar jamais, né? A gente tem um lema lá no curso, que é reinstalar jamais. Então, a ideia é que a gente sempre pode, tendo uma instalação pronta, fazer um transplante, né? E o que a gente vai fazer aqui? Então, esse método, eu vou mostrar para vocês mais à frente o link do tutorial que eu escrevi e que descreve esse método, que a gente vai usar aqui, né? Mas ele é composto dessas dez etapas aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse HD externo na máquina virtual, ele já está lá, e eu vou preparar esse disco. Eu vou criar o luxo, vou criar, preparar o disco para que ele possa ser criptografado. Então, repare que a criptografia, ele é anterior à criação das partições, né? Então, a gente cria uma espécie de dispositivo virtual, um mapeamento do dispositivo real, para poder a gente ter uma abstração e conseguir criptografar de maneira que isso fique transparente para os demais recursos do kernel e do sistema operacional. Então, na etapa 1, a gente cria o luxo, na etapa 2, aí a gente cria as partições, como se criasse partição em qualquer dispositivo comum, real, físico, né? Depois a gente vai fazer a criação do sistema de arquivos, que vulgarmente todo mundo chama de formatar. Daí a gente vai sincronizar os arquivos que a gente tem no nosso HD com esse HD externo. Aí a gente vai fazer um processo que chama-se CH root, mudar o root. Ou seja, a gente, rodando o nosso sistema, vai alterar o diretório raiz, para que esse diretório raiz seja o diretório já nesse novo disco criptografado. De modo que, mesmo ainda antes de ter dado um reboot, a gente já consegue ter acesso a esse sistema transplantado para a gente fazer algumas configurações para que ele funcione. Uma delas é configurar a criptografia nesse novo sistema instalado, para que, posteriormente, ele possa bootar por ele. Aí a gente vai instalar o bootloader, que é o GRUB, nesse disco novo. E como aqui, no nosso modelo, a gente vai usar uma partição de todo o sistema para todo o disco, tudo vai ficar nessa partição criptografada. Então vai ficar nessa partição criptografada o kernel, o initRD, que são os recursos mínimos que precisam ser carregados para o sistema rodar. O que acontece? O bootloader, ele é quem vai ser capaz de montar toda essa estrutura para poder começar o boot do seu sistema. Então, quando a gente liga a máquina que entra em funcionamento, o GRUB, a gente vai precisar digitar uma chave, que é a chave que a gente usou para fazer a criptografia. Acontece que o GRUB roda num espaço que é diferente do que depois vai rodar o kernel. Então, quando a gente, rodando o GRUB, diz a chave, ele é capaz de desmontar tudo, monta, carrega o kernel, o kernel começa a rodar. Quando o kernel vai, ele, de novo, montar toda a estrutura, precisa da chave de novo. Então a gente vai usar um recurso aqui de criar uma chave extra e gravar essa chave no próprio disco, de maneira que a gente não precise teclar duas vezes a mesma chave de criptografia. Então a gente digita uma chave de criptografia uma vez, o GRUB pega essa chave de criptografia, decriptografa, pega outra chave e vai passar isso para o kernel. Então não vai ter problema e não vamos precisar digitar a chave duas vezes. É ruim digitar a chave duas vezes? É só um incômodo, mas não deixa de funcionar por causa disso. Criar da chave, a gente faz alguns ajustes aí no GRUB para que ele possa levar isso em consideração e aí a gente reinicia o sistema já rodando nesse sistema novo. Então a metodologia é essa. Não sei se alguém já tem alguma dúvida aí, Zé, para a gente começar ou não. Por enquanto não, só um comentário falando que podia ter um curso de máquinas virtuais. Um curso de máquinas virtuais? Com certeza, no curso de GNU que eu estou fazendo, vai ter uma aula sobre o uso de máquinas virtuais com software livre, KVM, KMU, Virt Manager e assim por diante. Então, nessa página aqui, até que tenha dúvida, vamos já logo para o mão na massa. Aqui eu tenho o endereço de uma página no GitHub, no meu GitHub, na minha conta do GitHub, que tem o tutorial que a gente vai seguir aqui. Então, tem mais de um, porque o que nós vamos seguir aqui, a gente está imaginando. Que essa máquina virtual, é assim como uma máquina moderna de hoje, que tem BIOS UEFI. Então, o tutorial vai tratar desse transplante para uma máquina que tenha UEFI, para a gente ter o grupo específico para UEFI. Lá no GitHub tem um outro tutorial, bem parecido com esse aqui, mas que imagina que a máquina não tenha UEFI, tenha sistema de particionamento mais antigo, que é o MBR ou o DOS, né? Mas, enfim, qualquer que seja a sua máquina, se você não tiver UEFI ou não quiser usar, esse tutorial vai te servir, porque os fundamentos deles são idênticos. O passo a passo, efetivamente, tem os dois tutoriais. Então, se você tem o LUX, se você quer colocar o LUX e a tua partição, porque a tua máquina não tem UEFI, ela está em DOS e você não vai usar o LUX ou UEFI, o tutorial vai te servir. Se você tem, ele vai estar perfeito, porque é isso que a gente vai mostrar aqui. Então, vamos colocar a mão na massa. Para isso, eu vou aqui dar uma fechadinha nessa apresentação. e vou... Aqui a gente tem, já que a gente teve esse questionamento, a gente tem aqui uma ferramenta que chama VirtManager. O VirtManager, ele é uma ferramenta para a gestão de máquinas virtuais. Então, é assim, não é ele quem faz a virtualização, ele é o gestor de máquina virtual. Quem faz a virtualização, efetivamente, é quem virtualiza a máquina, quer dizer, quem faz uma máquina virtual é o QEMU, é um software livre para isso. Mas quem efetivamente faz a conversa lá no baixo nível do kernel para as coisas acontecerem é uma estrutura que é nativa do kernel Linux, que se chama KVM. Então, a gente, quando usa exclusivamente softwares livres, a gente usa esse trio aí para quem quer administrar de modo gráfico, usa esse trio, que é o QEMU, o KVM e o VirtManager. Então, a gente consegue ver aqui do lado esquerdo dessa tela, a gente está aqui numa tela que não está mostrando a máquina virtual rodando, mas a gestão do que essa máquina tem. Então, a gente consegue definir, por exemplo, nessa máquina aqui e ver que ela é uma máquina que tem o EFI. Essa informação aqui diz que ela tem o EFI, que ela roda com o firmware EFI. Então, a gente consegue emular uma máquina que tenha esse sistema de BIOS chamado EFI. A gente tem aqui também a quantidade de CPUs, é uma máquina simplesinha, tem uma CPU só e aqui os discos. Então, eu tenho um disco virtual cujo arquivo na minha máquina real chama Transplante. Por quê? Porque essa instalação já veio de um transplante é um disco de 20 GB e eu criei um outro disco também de 20 GB, o qual não tem ainda nenhuma informação, está zerado, e o arquivo na minha máquina desse disco virtual chama-se Palestra. Quer dizer, eu criei essa máquina, esse disco virtual, para a gente usar aqui no dia de hoje. A máquina, ela já está rodando, só que eu vou já direto para uma tela de terminal, para a gente, não é essa aqui, para a gente já ter acesso e começar a trabalhar. Não sei se a letra está boa, o tamanho da letra está adequado, não está, todo mundo consegue ler. Deixa eu ver como é que está no YouTube. Ver como é que está no YouTube. Porque para mim está bom, mas... Vamos lá. Eu posso aumentar aqui também, assim, para ficar acho que melhor, para toda a tela. Ah, sim, acho que... Vamos ver se dá. Se o pessoal puder falar, como é que está aí para ler. Porque não adianta nada. Tem como aumentar a letra? Tem, a gente consegue aumentar um pouquinho a letra. Deixa eu aumentar um pouquinho, fica... Melhorou? Melhorou. Acho que agora está show de bola. Show de bola? Uhum. Então vamos lá. A gente tem aqui nessa máquina, é uma máquina virtual, ela está rodando o Linux Libre, então essa máquina virtual, assim como a minha máquina real, não usam o kernel Linux, né? Então, eu sei que tem muita gente que chama o sistema operacional de Linux, né? Lá no nosso curso, a gente tem uma aula que a gente explica isso muito bem, mas o fato é que eu uso um sistema operacional aqui, que eu chamo de GNU, e o kernel que eu rodo aqui não é o Linux, é o Linux Libre, que é uma versão modificada do kernel Linux, do qual foram retirados os blobs, os códigos, os programas sobre os quais não há código possível de ser auditado, e portanto não é software livre. Então a gente está usando aqui um Linux Libre, na máquina real e também na máquina virtual. Então está aqui. O que eu tenho aqui? Se eu olhar com o DF menos H, eu vou ver o que eu tenho aqui. Eu tenho uma máquina que tem duas partições, uma partição chamada VDA. Aqui na máquina virtual é muito comum que o disco, ao invés do dispositivo, ao invés de ser chamado SDA, SDB, SDC, a máquina virtual dá um nome para ele que é VDA, VDB, VDC, e assim por diante. Aqui no caso é o VDA1 e VDA2. Então essa máquina virtual tem duas partições. Ela tem uma partição que está montada no barra boot, barra EFI, que é justamente, eu vou dar um LS nisso daí, barra boot, EFI, aí aqui dentro tem um diretório chamado EFI e que tem informações dos bootloaders que eu tenho nessa máquina. Eu tenho mais de um. Além de ter o group, eu tenho um que chama-se Refind, mas para você em uma máquina comum talvez não tenha isso. Vai ter isso aqui. O que é esse diretório? Esse diretório é o diretório onde estão os arquivos do bootloader. Aqui eu tenho um bootloader pré-bootloader que chama XIM, que é uma ferramenta utilizada porque esse binário do pré-bootloader foi assinado por um certificado que é válido na maioria dos fabricantes, se não na totalidade, mas na maioria dos fabricantes que tem Security Boot para poder fazer boot no Linux usando o Security Boot. E a gente tem efetivamente o bootloader aqui, que é o arquivo do bootloader para o FI que está aí. Então, se você tem uma máquina que não usa o FI, esse diretório não vai existir na sua máquina. A gente tem aqui o barra, todo o sistema, o disco é de 20 GB e está sendo usado 12 GB. A gente tem aí um Debian, se eu rodar aqui um LSB release menos A, a gente tem um Debian Buster, um Debian que atualmente é estável e podemos começar, então, o nosso trabalho. Como é que a gente vai começar, então, o tutorial? Olha, eu vou fazer o seguinte, para ficar a coisa fácil, para mim também, para eu não errar, eu posso fazer de duas formas, que eu acho que eu vou fazer da seguinte forma, eu vou ficar alternando entre a tela do terminal e a tela que mostra o tutorial que você, posteriormente, pode aproveitar e usar para fazer esse mesmo recurso. Por que motivo isso? Para eu não errar e porque eu também não sou daqueles que precisam decorar todo e todo o comando que a gente dá, né? E usar um copy-paste facilita bastante o processo, né? Então, nós vamos começar verificando os discos que a gente tem aqui. Então, o F-disc-L mostra todos os dispositivos e mostra para a gente, então, o barra-dev-VDA, que é o disco onde está tudo montado, ele tem um sistema de particionamento GPT, né? E a gente consegue ver que ele tem duas partições, uma de 50 mega e uma de 20 giga, arredondando, né? Que é onde está o sistema. Essa de 50 mega é só para o bootloader, para o sistema UFI conseguir carregar o boot e as coisas todas funcionarem. E a gente vê que a gente tem um outro dispositivo aqui, que é o barra-dev-VDB, que também tem 20 giga e não tem nenhuma partição nele. Então, o primeiro passo é preparar, né? O particionamento para a coisa poder acontecer. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar. Eu vou fazer daquela forma que eu falei, né? Então, eu vou acessar esse endereço aqui, ó. Que é o endereço que tem o tutorial. Assim eu apresento o tutorial para vocês. Vamos ver aqui. Se eu mudar lá para a tela, vai ficar o infinito, mas a gente abre uma outra aqui e não tem mais o infinito. Pronto. Então, eu estou aqui usando o Firefox e cheguei aqui no tutorial, né? Então, essa aqui é a minha página lá no GitHub, onde tem esse tutorial. Tem vários outros, né? Vamos aproveitar e mostrar aqui, ó. Tem vários outros aqui que eu chamo de dicas, né? Então, tem vários outros casos. O que a gente vai usar é esse lux.efi.md. Então, se você não tem o EFI ou não quer usar o EFI, você pode usar para fazer esse mesmo transplante usando, implementando o Lux numa máquina que não tenha o EFI seguindo esse tutorial lux.bios. Então, vamos para o nosso lux.efi. Então, a ideia aqui é a gente ter dois HDs, né? Então, eu já rodei aqui o FDisc-L para ver o estado deles, como é que as coisas estão. E agora, então, vamos para a primeira parte que é preparar esse segundo disco. Preparar esse segundo disco significa o quê? Significa que a gente vai criar um particionamento e criar as partições que a gente deseja para poder fazer isso. Fundamentalmente, são as mesmas partições que a gente tem no primeiro disco, né? Então, nós vamos lá. Cretil, pode dar um zoom aí no Firefox? Posso, claro. Por favor. Posso, claro. Só achar onde é isso aqui, que é Ctrl Shift mais e não sei. É. Show. Pronto. Está bom assim? Está ótimo. Assim, eu alterno entre um e o outro e fica fácil, né? Então, o primeiro processo vai rodando com o FDisc. Eu uso o FDisc como particionador. Pode usar outro. A minha experiência é com o FDisc. Eu acho que é bastante simples e tranquilo, mas se a pessoa não tem, não fica a vontade para fazer isso, pode usar outro, o Gepart, qualquer outro, né? Eu não gosto de usar ferramenta gráfica nenhuma para fazer tarefa administrativa. Eu costumo dizer para os meus alunos, para fazer uma cutucada com aqueles que usam o Windows, né? E eu costumo sempre dizer assim que qualquer servidor que presta não tem ambiente gráfico. só para brincar porque nos servidores de Windows tem ambiente gráfico, né? Então, a gente dá uma brincada. Mas o fato é que eu não acho efetivamente adequado fazer tarefas administrativas, fazer tarefas que a gente precisa de root para fazer sejam feitas via ambiente gráfico. Por quê? Porque nem sempre tem um ambiente gráfico no servidor que a gente está trabalhando. Então, se no seu desktop tem, no meu também tem, a gente, eu acho, deve aproveitar para treinar no nosso próprio desktop e administrar isso. Além disso, mesmo que você não tenha interesse e não está afim de trabalhar com isso, usar as ferramentas no modo texto não é mais difícil, é só diferente, mas é muito mais poderoso porque a gente vai muito mais fundo nas questões e nos dá muito mais controle sobre a nossa própria máquina. Usar ambiente gráfico é fabuloso para fazer isso que a gente está fazendo, para navegar na web, pesquisar, assistir vídeos, se comunicar e por aí afora. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai criar a partição. Eu vou usar o FDisk para criar um sistema de particionamento GPT, depois eu vou criar duas partições, uma de 50 MB e uma com o restante do disco. E essa de 50 MB eu vou atribuir a ela um tipo chamado EFI. Então, vamos lá. Eu vou mudar de telinha aqui. Vamos lá para esse processo. Então, eu vou dar um FDisk barra dev VD. Inclusive, no tutorial, acabei de notar isso aqui. No tutorial, o disco era VDC, não tem problema. Aí você naturalmente vai adaptar para o que você tiver aqui. O meu aqui é VDB. Então, está no mesmo. Então, FDisk barra dev VDB. Então, está lá. A gente pode ver o FDisk que mostra que ainda não tem nenhum tipo de particionamento. Então, ele sugere para criar um novo particionamento no modo DOS. Não é o que a gente vai fazer. A gente vai com a letra G. Se você não sabe usar isso aqui, você pode apertar a letra M e apertar o Enter que vai aparecer uma lista de comandos disponíveis aqui. Eu vou usar o G minúsculo que é o que serve para criar um novo particionamento GPT conforme diz aqui nessa linha aqui do menu. Então, G está criado. É muito rápido. Se eu aperto a letra P agora e dou o Enter eu vejo que eu já tenho um sistema de particionamento. Então, eu já tenho um particionamento nesse momento mas eu ainda não tenho as particões. Então, vamos a ela. eu vou digitar N para uma nova partição. O padrão é que o número da partição vá de 1 a 128. Eu vou escolher o 1 que já é o default. Basta eu apertar o Enter que isso já está escolhido. Aí eu preciso escolher o primeiro e o último setor que essa partição vai usar. O primeiro setor por padrão é o 2048 que é o primeiro setor disponível num sistema de particionamento GPT. Eu vou aceitar esse padrão apertando o Enter. agora ele me pergunta o último setor. Na hora de dizer o último setor de vez em quando eu dou uma paradinha porque é para tomar água. Não se assustem não que não é o sistema que deu zica nele. Então, eu preciso identificar qual é o último setor para fazer isso eu tenho algumas formas ou dou o número do setor ou dou um espaço que eu desejo. Nesse caso aqui eu vou colocar o espaço que é de mais 50 MB. Está feito aqui. agora eu vou sempre apertar o P para a gente ir acompanhando passo a passo para a gente ver que ele criou uma nova partição e atribuiu a ela um tipo chamado Linux File System que a gente vai mudar. Eu vou apertar o T ele me pergunta ele não me pergunta nada porque só tem uma partição só pode ser dela que eu quero mudar e o tipo que a gente vai usar é o tipo 1. Se você não souber disso conforme diz aí a mensagem você pode digitar L maiúsculo e ver todos os tipos possíveis. Para andar nessa tela eu apertei a barra de espaço e para sair dela eu vou apertar o quê? Então agora aqui eu vou escolher o tipo 1 que eu sei que é o EFI. Então se eu olhar aqui agora eu vejo que a partição está criada ela tem 50 MB e já é do tipo EFI. Muito bem. Tem um outro pedaço que às vezes eu esqueço mas não vai ter problema. Vamos lá. Eu vou conferir depois tal e qual tem no tutorial a gente sugere que você confira para ver se está tudo ok. Então eu vou de novo apertar o N para fazer uma segunda partição. O padrão é que seja número 2 eu vou apertar o Enter e agora o primeiro setor é o padrão também que seja o setor seguinte ao último setor da partição anterior eu aperto o Enter e aqui para eu dizer o último o padrão do último é que seja o último do disco. Como eu só quero duas partições eu vou aceitar esse padrão usando o último do disco. Então agora se a gente olhar a gente tem duas partições uma VDB1 outra VDB2 uma com tipo EFI de 50 MB e outra com tipo Linux de 20 GB. Nesse momento se eu saísse do programa eu não tinha feito nada não tinha alterado nada no disco. Para que as alterações sejam gravadas eu preciso usar o W e dar um Enter. Pronto. Foram gravadas o kernel já releu a tabela de partições então se eu fizer um FDisc-L aqui agora eu vou ver que eu tenho o VDA que eu já tinha e tenho o VDB que eu já tinha que eu acabei de criar. Então já temos as duas as duas partições preparadas portanto a gente já tem parte do processo pronto. Eu vou voltar lá. Eu estou fazendo aqui de um jeito meio complicado de ficar passeando de um por um. Mas está aqui a primeira parte preparando o disco preparei o disco. Vendo como ficou a tabela do disco então eu sempre sugiro que você rode um FDisc-L que lista e a gente vê que está tudo em ordem aqui. Agora eu preciso fazer a criação desse dispositivo que vai ser o dispositivo criptografado dispositivo mapeado criptografado. Aqui no tutorial como nem sempre a pessoa tem instalado a ferramenta para isso que é o Crypt Setup eu sugiro que ele seja instalado. Então eu toda vez aqui deixa eu decorar aqui qual é das minhas janelinhas é a 8. Então a gente instala rodando apt install vou limpar a tela aqui apt install Crypt Setup se a gente já tiver instalado na máquina não vai precisar instalar no caso aqui não está instalado a gente vai baixar e instalar baixando e instalando não se preocupe com eventuais alertas aí é normal que isso ocorra indicando coisas porque se a gente já sair botando aqui não vai funcionar ainda isso então está instalado aqui o o Crypt Setup aí é que vem a preparação da partição então nessa linha de comando aqui a gente vai fazer ele chama Lux Format a turma gosta dessa palavra formatar eu detesto essa palavra mas ele usa essa palavra para indicar isso aqui então ele vai preparar a partição que a gente indicar com a criptografia eu quero alertar para vocês que assim até esse momento a versão do GRUB que tem no DEB em boa parte das distribuições a não ser que você tenha compilado a sua própria ela não tem suporte para a versão 2 da criptografia Lux então se você quer usar todo o disco inclusive o GRUB e tudo mais você precisa usar Lux 1 se você usar Lux 2 o GRUB não dá conta de entender o Lux 2 e portanto não vai conseguir botar a máquina então você pode fazer isso de algumas formas você pode ter uma partição separada para o bootloader sem criptografia e o resto do disco com criptografia então existem várias formas de fazer isso eu não gosto de separar não gosto de ter o kernel separado eu prefiro que o kernel e o init e a id estejam na partição criptografada justamente para não ter o risco de vir alguém ter acesso a minha máquina e trocar o kernel trocar o init RD e comprometer o meu sistema e no fim das contas acaba não dando em nada então a gente vai usar o sistema de criptografia Lux na sua versão 1 eu vou fazer um copy paste aqui fazendo alteração de vida aqui que é o VDB 2 então eu vou passar esse parâmetro aí que vem aquela história né esse é um momento crucial né ele diz aqui que vai sobrescrever os discos e isso é irrevogavelmente né quer dizer não vai ter como voltar nada então ele pede que a gente digite aqui as três letras em uppercase em letra para não ter erro mesmo então nesse momento realmente é um momento que você precisa fazer com bastante cuidado porque se você passar o nome equivocado da partição como por exemplo usando a partição de tal teu sistema ou um outro disso quando você tem um backup falando em português claro vai pro saco né perde tudo mesmo que tá lá e aí você vai chorar não vai poder botar a culpa em mim hein que eu avisei várias vezes então vamos lá aí a gente eu gostaria também que ficasse claro pra todos que a gente não vai digitar uma senha nem tudo que a gente digita é uma senha tá então o que que acontece aqui aqui a gente tá digitando o que ele chama de passphrase então não é uma senha porque não é um processo de autenticação a gente usa senha quando a gente vai se autenticar em alguma coisa a gente usa passphrase quando essa informação vai servir pra decriptografar alguma coisa né e o que que vai ser decriptografado aqui é uma chave de criptografia então o processo de formatar o Lux faz isso ele vai criptografar uma partição ele vai preparar a criptografia da partição e ele vai usar uma chave criptográfica e aqui a gente coloca uma passphrase pra dar acesso a essa chave criptográfica então não adianta nada usar os recursos super modernos as tecnologias super bacanas e usar senha passphrase ridículas né então a gente vê por exemplo gente usando rede wifi com WPA2 e isso e aquilo algoritmos fabulosos e o sujeito põe uma senha que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 não adianta nada né então aqui é claro que nesse exemplo eu não preciso digitar nada muito complexo né eu digitei aqui uma 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 passphrase não muito complexa eu sugiro que quando você faça você digite uma bastante complexa aí usando caracteres maiúsculos minúsculos números né que tenha em torno de 14 caracteres e tudo aí você poderia me perguntar pô mas aí toda vez que eu ligar a máquina vou ter que digitar esse caminhão de coisa exatamente toda vez que você ligar a máquina você vai ter que digitar esse caminhão de coisa isso é muito ruim é muito chato e aí você vai aprender que não existe segurança sem incômodo né então não tem jeito quanto menos você se sente menos seguro você tá é incômodo mesmo então tá aqui e vai pedir pra que eu repita né pra eu não digitar uma que eu depois não lembre tá feito o processo o processo não é não é longo não é rapidinho porque é só uma preparação né os dados não foram criptografados né só foi preparada a partição pra que aquilo fosse criptografado então essa etapa tá pronta né eu botei em fullscreen eu tô usando o ambiente de o ambiente i3 né aí eu eu tenho que ficar fazendo esse malabalismo aqui toda vez porque eu não tenho uma barrinha né tá em fullscreen mesmo não tenho barrinha então a gente fez aqui ó aparece a tela lá se eu quiser ver como as coisas estão a gente usa esse comando aqui ó criptsetup lux dump né que vai fazer o despejo das informações da nossa partição vou fazer aqui vou adaptar aqui pro vdp2 né e a gente consegue ver aqui ó o algoritmo a versão a essa parte é importante a versão 1 o algoritmo que foi usado o tipo de cifra que foi usado a especificação de hash que foi usado informações bastante técnicas aqui mas eu acho que o importante é assim esse sistema lux ele consegue ter mais de uma chave pra decriptografar a criptografia em si é feita por uma chave só essas chaves decriptografam uma chave enfim é todo um um algoritmo que não cabe aqui a gente a gente explicar com tantos detalhes mas é importante saber um conceito que é cada chave ocupa um soquete um slot e nessa versão de lux são oito os slots disponíveis de zero a sete né e o primeiro deles que a gente usou quando eu digitei phrasing é o slot zero né quando a gente quiser ter uma outra chave aí a gente vai usar um outro slot cripto mandaram um comentário sobre o veracript seguinte veracript é bom porque tem um pin que aumenta o número de iterações e ajuda a mitigar essas senhas fracas tem como aumentar as iterações aí também é a gente não quer ir tão profundo assim né a ideia não é acho que a gente até pode deixar pra parte das perguntas essa parte da gente fazer algum tipo de coisa crítica aqui especialmente pelo seguinte eu não sei quanto tempo a gente efetivamente tem né mas como a gente vai ter que copiar uma opção de arquivos aí a gente acho que nesse momento seria o momento adequado pra gente fazer essas discussões aí mais polêmicas ou mais teóricas pode ser pode ser pode ser vamos lá muito bem então eu tô aqui na minha navegação aqui pra conseguir chegar no lugar tá aqui rodei pra ver como é que ficaram as informações então agora a gente vai fazer o que vai nos permitir né usar o processo de uma maneira um pouco mais transparente pra gente que é o mapeamento dessa partição então a partição já foi criada a gente vai fazer o que a o programa chama de abrir o lux né que é o mapeamento então a gente vai abrir a partição que a gente acabou de criptografar fazendo um mapeamento mapeamento pra um nome vou aqui fazer alteração lá né vdb2 e eu aqui dei uma palavra eu faço questão quando eu crio um tutorial de tudo aquilo que for a gente que faz eu procuro usar uma palavra em português porque assim fica claro que não é parte do comando né se eu faço aqui criptográfico cripto qualquer coisa você pode ficar em dúvida se aquilo é o nome que você deve colocar ou se aquilo é parte do da linha então ou do parâmetro do comando então usei um nome em português criptografado pra ficar bem claro o que a gente tá fazendo então nesse momento a gente vai fazer esse mapeamento e pra fazer esse mapeamento eu já preciso digitar a passphrase que eu defini então tá aqui pronto tá criado então se eu olhar agora com lsblk a gente já vê que a gente nessa minha máquina virtual o swap é criptografado tá por isso que ele aparece aqui nessa máquina virtual que eu tô rodando eu uso um swap num arquivo e uso ele de maneira criptografada mesmo na máquina virtual não teria necessidade nenhuma disso nem do swap e muito menos ele ser criptografado mas serve pra fazer teste né então tá lá então a partição vdb2 agora é um dispositivo diferente que chama criptografado a gente pode olhar inclusive aqui ó com ls-l barra dev mapper a gente vai ver que a gente tem aqui um link né uma ligação chamada criptografado que aponta pro dispositivo barra dev barra dm1 que é o nome efetivo do dispositivo já com a a criptografia lux né e a gente vê aqui também por essa definição aqui no ls-blk que ele foi feito na partição vdb2 então nesse momento o barra dev barra mapper barra criptografado não tá criptografado ele tá criptografado mas quando eu acesso esse dispositivo eu já passei pela inserção da passphrase então esse dispositivo agora barra dev barra mapper vamos dar um ls nele ls-l barra dev barra mapper criptografado esse sujeito aqui ele funciona exatamente igual funcionaria qualquer partição e é justamente por isso e a gente voltando lá pro tutorial a gente vai ver que é exatamente isso que eu tenho agora eu vou poder fazer a formatação criar o sistema de arquivos então repare que a forma de formatação é exatamente igual mkfs.txt4 e a indicação do dispositivo que se a gente não tem criptografia é um barra dev barra alguma coisa aqui a gente tem barra dev barra mapper criptografado então o processo é exatamente o mesmo nesse momento esse dispositivo é criptografado sim mas ele nesse momento é transparente é como se fosse um dispositivo normal que eu posso fazer a a formatação sem nenhum problema e é vai ser justamente esse o nosso próximo passo criando aqui o sistema de arquivos nesse dispositivo pra que a gente possa usar eu vou aproveitar também aqui e já criar mkfs.vfat vfat é fat32 né a primeira partição que é o vdb1 a gente vai vai tê-la como fat pra poder entrar em arquivos do EFI mas eu não poderia criptografar essa partição não não tem como você criptografar essa partição por quê? porque essa partição vai ser lida pela EFI e até onde eu sei não existe nenhuma implementação de EFI que dê suporte a criptografia lux ou coisa parecida então essa partição ela é aberta e o que que tem nela? o bootloader então existe a possibilidade de alguém ter acesso físico a sua máquina e trocar o bootloader por uma versão modificada do bootloader? existe no tutorial inclusive eu falo o nome disso é é o problema da camareira malvada né porque de fato existe essa possibilidade então essa forma te garante 100%? não aliás eu creio que não existe uma forma que garanta 100% se a tua necessidade for ainda maior você pode ao invés de ter o bootloader nessa partição você pode ter o bootloader num pendrive separado então você pode usar o pendrive toda vez que você quiser botar a sua máquina você coloca o pendrive nele é que está o bootloader e aí você dá o boot tira o pendrive guarda o pendrive e o teu sistema está rodando desligou a máquina não tem mais o bootloader não vai dar conta das coisas acontecerem né então essa é uma possibilidade é uma possibilidade né e aí vai do nível de 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 neurose que você precise ou que você tenha né neurose de segurança que você precise ou que você tem então está aí formatado também os dois então agora a gente tem as duas partições formatadas bonitinha né não estão montadas ainda que justamente vai ser essa esse primeiro essa primeira história então o que eu vou fazer aqui para poder montar essas partições e sincronizar os arquivos eu vou criar um direto dois diretórios e eu escolhi os nomes bem sugestivos que é antigo e novo né eu vou criar esses dois diretórios para montar as partições ó do disco no ponto de montagem antigo a partição do disco antigo no ponto de montagem novo a partição do disco novo como seria mais ou menos óbvio né então vamos lá vamos fazer aqui o mkdir antigo e o mkdir novo então se eu olhar aqui um ls barra eu vejo que eu tenho um diretório chamado antigo e um diretório chamado novo não tem nada neles o que eu vou fazer eu vou mas para que você vai montar já não está montado tá o que que acontece o barra de um sistema que está rodando ele tem uma porção de coisas que só tem sentido quando ele está rodando como é o caso do barra proc ó o que que eu acabei de dar um ls no barra proc o que que tem aí tem um monte de diretórios que são correspondentes são diretórios digamos assim virtuais por quê porque eles só existem quando o kernel está rodando né assim como outros arquivos que tem aí que são virtuais também como por exemplo esse aqui partitions que mostra quais são as particões que tem no disco ou como esse outro aqui proc barra cpu info que mostra as informações do 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 processador que está rodando essa máquina então tudo que está dentro do barra proc não existe como arquivo físico gravado num disco então o meu barra está montado mas se eu usar isso para tentar fazer a sincronia dos arquivos eu vou copiar tudo que está aqui no barra proc e isso não vai funcionar adequadamente então qual é o artifício que a gente usa a gente usa isso a gente monta de novo eu vou montar o dispositivo que é o barra dev VDA veja esse aqui é o antigo tá então é aquele que já está em funcionamento e eu vou montar nesse ponto de montagem chamado antigo se eu olhar aqui agora com o DF menos H o DF menos H nem mostra por quê? porque já está montado o barra lá ele nem mostra pra mim isso aqui seria um bug mas enfim se a gente olhar no LSBLK aqui no LSBLK ele já mostra essa informação o VDA2 também está montado no barra antigo aqui então a gente consegue ver as duas coisas mas não mostra o barra pra mim é meio esquisito isso aqui mas não sei se você já entendeu aqui a gente tem um LS barra se eu fizer aqui LS barra PROC a gente vê tudo aqui embora tudo que está no antigo é o que está aqui então se eu fizer LS barra você vê esses caras se eu fizer LS barra antigo você vê exatamente os mesmos mas se eu fizer LS barra antigo barra PROC aí não tem nada então é assim o barra antigo é um ponto de montagem que está apontando só mesmo para os sistemas de arquivos que estão naquela partição nada que o kernel tenha colocado em tempo de execução aparece é por isso que a gente vai usar esse cara aí como eu quero também copiar as coisas da outra partição que é a partição onde está os arquivos do EFI então eu também vou montar ela aqui então mount barra dev barra VDA1 eu vou montar em barra antigo barra boot barra EFI que é o local padrão de montagem para a partição F se eu olhar aqui no DF menos H de novo a mesma coisa acontece não aparece então parece que não está montado mas está se a gente rodar o comando mount aí sim aparece então é uma característica do DF menos H e da prioridade ao sistema de arquivos e não aos pontos de montagem aqui com o mount ao contrário a gente vê que o barra dev barra VDA2 está montado aqui como antigo e se a gente olhar mais para cima a gente vê também que ele está montado como barra então a gente vê as duas posições muito bem está montado aqui tudo que eu preciso do antigo se aí na tua máquina você tem um sistema de particionamento mais complexo separado barra home separado barra var você precisa nesse momento montar toda essa estrutura para você conseguir ter acesso a todos os arquivos que você tem aí então agora eu vou montar no novo eu vou montar o barra mount barra dev barra agora não é o nome da partição é o mapeamento criptografado então o criptografado eu vou montar onde? no barra novo está montado de novo agora eu posso olhar e agora vai aparecer está lá é uma partição de 20 giga e está montado no barra novo se eu der um ls barra novo a gente vai ver que além do diretório lost found que é aquele diretório que é usado quando a gente faz checagem de sistema de arquivos e tem alguma coisa errada vai parar nesse diretório não tem nada mas repare que nesse momento o kernel já é capaz de enxergar isso e a gente agora nesse momento já usa como uma partição normal e já usa como um sistema de arquivos normal eu vou criar aqui um diretório para receber para ser o ponto de montagem para montar outra partição do EFI então vamos lá mkdir barra no menos p esse p é para que eu possa criar uma de parent de pais assim a gente pode criar uma estrutura completa de diretório sem ter que ser um por um e vai ser o boot EFI para poder então agora que eu tenho esse cara eu montar barra dev vdb vdb1 no barra novo barra boot EFI de novo eu vou mostrar aqui o lsblk para ficar claro o que a gente está fazendo olha só o vdb2 que é o criptografado está montado no barra novo o vdb1 que não tem criptografia está montado no barra novo barra boot barra EFI o vda1 é o barra antigo boot EFI e o vda2 é o meu barra barra antigo então veja que agora se eu fizer a sincronia de tudo que está no antigo para o novo como esse aqui também está no antigo ele também vai ser lido e também vai ser passado para o novo e vai ser passado para onde? para o lugar certo porque também está montado aqui eu acho que esse seria um ponto interessante da gente tirar alguma dúvida caso alguém esteja com dúvida nesse processo alguma coisa? você mesmo ou alguém que tenha falado? não até agora não mandaram nada então tá bom então vamos tocar o barco pessoal deixa para depois de repente assistir o vídeo depois e perguntar não tem problema não vamos embora olha o próximo passo então a gente vai preparar para fazer a sincronização dos dados de novo aqui no tutorial eu suponho que pode ser que você não tenha a ferramenta o R-Sync que a gente vai usar para fazer a sincronia dos dados eu gostaria também de falar aqui que se você não tiver um HD externo e no entanto tiver por exemplo uma partição separada do home você poderia usar o home para criar um arquivo empacotado um arquivo com todo o barra joga tudo para lá dá um boot arruma mexe volta às vezes a gente faz assim umas manobras mas aí já não fica parte desse tutorial então eu vou instalar o R-Sync e vou rodar esse comando de sincronia passando esses parâmetros A e V que mantém as características de permissão dos arquivos e ele é verbose para mostrar o que está acontecendo e eu vou passar então tudo que está no novo perdão tudo que está no antigo para o novo excluindo o próprio diretório antigo e o próprio diretório novo eu gosto de colocar isso aqui embora eu ache que o R-Sync dê conta de sacar isso mas eu prefiro colocar isso aqui porque senão a gente vai numa coisa que é recursiva então eu vou instalar o R-Sync então apetem install R-Sync já está instalado aí e agora é que a gente vai chegar numa hora que a gente vai poder bater um papo porque esse processo não é tão rápido né então eu vou rodar aqui o R-Sync menos a V tudo que está no antigo para o novo excluindo os diretórios barra novo e barra antigo e a gente vai ver que inclusive ele vai ele vai a gente pode parar a todo momento tá no R-Sync tem essa vantagem você pode parar o que está acontecendo a qualquer momento por quê? porque ele vai sincronizar esse arquivo de swap e não tem sentido ele sincronizar a gente não vai usar esse arquivo de swap então não precisaria sincronizá-lo né deixa aí se demorar demais a gente para 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 retirá-lo ele tem acho que três gidas então a gente nem precisaria dele não tá tá dando para acompanhar Zé? tá 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 divertido já fiz umas coisas aí mas não entendia muito bem por quê? é a proposta né a proposta é do tutorial se ele fosse presencial talvez a gente pudesse fazer ele um pouco mais devagar né e acompanhando um por um as pessoas que estão fazendo e os problemas que ela eventualmente estão tendo né já fiz esse tipo de oficina algumas vezes em alguns eventos né mas eu vou sair da tela compartilhada porque ele vai ficar rodando ali daqui a pouco a gente volta só para para que as pessoas possam me ver né e até eu achar ela aqui aqui para as pessoas poderem me ver e a gente poder conversar melhor então a gente está vendo que não está mais vendo mas está rodando a sincronia né vou deixar ele rodar lá um pouquinho né mas enfim quando a gente faz uma uma oficina presencial né ela demora bem mais né porque nem todo mundo vai na mesma velocidade e é comum também se a pessoa não está habituada ela vai esquecer um espaço ela vai esquecer um parâmetro coisas desse tipo né então demora um pouco mais né o objetivo aqui como a atividade é online é que a gente faça numa velocidade razoável mas é claro no online talvez agora não porque é ao vivo né mas se você depois vai assistir de novo você pode dar pausa voltar e as dúvidas aí né perguntaram se o R5 mantém a data dos arquivos sim senhor excelente mantém a data dos arquivos quer dizer depende dos parâmetros que passa com os parâmetros que eu passei vai manter a data dos arquivos sim aqui na verdade nessa máquina eu poderia ter usado uma outra máquina né para o processo ficar ainda mais rápido né e essa máquina tem uma porção de coisas que talvez não tenha uma instalação normal né eu estou acompanhando aqui na tela tá correndo tudo bem né e quando acabar eu 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 volto para para ela tá só pulando um monte de letra aí que com todos os diretórios e arquivos que estão sendo copiados quem foi que perguntou sobre essa questão de de da da data dos arquivos etc Luiz Henrique então Luiz é assim se menos a faz esse esse recurso mas a melhor forma da gente ver qualquer uma dessas coisas é assim eu falo isso sempre para os meus alunos às vezes os alunos perguntam alguma coisa né e eu faço até de de brincadeira às vezes é alguma coisa que eu não sei né e às vezes alguma coisa que eu sei mas sendo eu saber ou não saber eu digo assim melhor do que perguntar para o professor é perguntar para o sistema né então você uma um R5 por exemplo e e verifica se aquilo que você está pensando que que ocorre ocorre ou não aí não tem não tem professor no meio para discutir porque é personalmente um cara chato caramba que acha que sabe das coisas né então aí você pergunta para o sistema aí dane-se e aí veja só o que que acontece se um colega seu perguntar para você se sincroniza ou não as datas e horários adequadamente aí você vai responder para ele sim ou não e ele vai perguntar mas por que você tem certeza aí você vai ter que dizer ah foi porque o maluco lá que deu a oficina ela falou que que acontecia assim é diferente de você rodar e você fala com mais firmeza né sim não né porque você efetivamente rodou aí não tem não tem conversa né não é isso eu costumo é eu acho que a gente ontem eu estava numa live eu tô aqui batendo papo porque tá rodando lá tá gente tô rolando não batendo papo porque tá rodando lá batendo papo mas eu acho que é pertinente pra tudo isso que a gente tá fazendo aqui né e a gente tava discutindo sobre as coisas que acontecem no mundo hoje né e eu acho que isso tem um pouco a ver com o desenvolvimento de uma certa cognição de uma certa capacidade de abstração e de lógica e que são fundamentais pra entender o software livre e pra entender a política e pra entender o que acontece no mundo essas abstrações e essa percepção e essa capacidade cognitiva pra lidar com essas coisas né então eu gosto de fazer isso com aquele professor que gosta que os alunos questionem né eu sou um ajudante um intermediário que participa do processo de aprendizagem de pessoas né eu não sou detentor do conhecimento eu sou o partícipe do seu processo de aprendizagem nenhum professor ensina ele ajuda no processo de aprendizagem que acontece na cabeça do outro eu não consigo transferir o meu conhecimento pra sua cabeça eu consigo fazer com que através de dados através da minha expressão eu facilite a criação das ligações no seu cérebro que vão formando o seu conhecimento mas o seu conhecimento não foi transferido do meu conhecimento não é igual fazer um copy não é igual fazer um R5 não não dá até quer dizer um dia pode ser que existe né por enquanto não existe R5 de série né ou a gente ajuda a criar o conhecimento na cabeça do outro ou não tem já está no diretório o SR Share então eu creio que não vá demorar mais muito tempo né se o pessoal já está chateado de ver minha cara vamos dar uma olhada lá para a turma ver a coisa pulando eu vou compartilhar aquela aqui de novo para a turma para a turma compartilhar ela de novo vou selecionar a terra inteira vai dar aquele fundo infinito pronto infinito voltando agora vamos para o tutorial e agora vamos lá para a terra então é isso que a gente vê aqui arquivo por arquivo indo inclusive essa máquina virtual eu uso para uma porção de coisas ela tem ambiente gráfico deu para ver aí que ela tem o mate né é uma máquina completa eu acho que eu tenho a dúvida se eu se eu pegava um fazia uma instalação básica de Debian e fazia esse processo em cima de uma instalação básica de Debian mas eu achei que ficaria muito distinto muito diferente da experiência de quem efetivamente fosse fazer isso né eu achei melhor usar uma instalação mesmo para a gente ter uma noção exata tanto do tempo que demora como das dificuldades e características que ocorrem aí né mas é isso que a gente vai vendo aí durante algum algum período aí né vai fazendo isso arquivinho por arquivinho utilizando né a gente como eu estou compartilhando a tela toda dá para olhar aqui o meu terminal esse aqui é o meu terminal deixa eu aumentar um pouquinho também para a galera o Cretinho você está com a câmera ligada ainda ou você desligou não não desliguei porque quando compartilha a tela ele não oferece a câmera mas acho que está gastando a banda que ele estava antes da câmera não sei antes não estava travando aí você ligou começou a dar umas travadas e não parou ainda é o LED dela está apagado eu acho que foi só uma uma coincidência deixa eu ver ali é difícil de eu ver mas enfim aqui a gente tem a minha máquina real deixa eu aumentar aqui um pouquinho a gente tem aqui a minha máquina real e na minha máquina real tem um diretório que eu chamo de máquinas virtuais onde tem os arquivos das máquinas virtuais os HDs virtuais então o HD transplante.qcon é o arquivo que representa o HD onde está o sistema e o palestra é o arquivo onde a gente está colocando o sistema novo essa é a ideia vamos olhar lá de novo como é que a gente está continua lá inclusive é a minha máquina tem os fontes do kernel talvez tenha sido um certo exagero aí quem sabe lá na frente vai me dar trabalho para na hora que eu for publicar isso em outro lugar também para cortar essa parte do vídeo para não ficar enfadonho para quem está vendo quem está vendo depois quem está vendo offline mas esse é o processo para fazer tudo copiar tudo vai demorar provavelmente num desktop mais comum porque isso aqui é um desktop virtual mas um desktop mais comum talvez tenha muito mais do que do que apenas os os deve ter 12 giga os 12 giga se for uma máquina real mesmo o sistema é em torno disso 7, 8, 9, 10 giga não passa muito disso não mas com os arquivos de dados aí a coisa cresce e é claro que quem está procurando fazer isso obviamente que você pode até querer só criptografar os arquivos de dados e não criptografar o do sistema mas criptografar o do sistema e não criptografar os dados não me parece muito inteligente não então eu vou voltar lá para para ela para a gente poder ver alguma coisa vamos aqui o infinito e vamos para o compartilhamento pronto pronto voltei eu aqui continua rolando lá deixa eu fazer uma coisa aqui porque senão de repente diz alô alô agora foi agora foi desculpa aí galera a gente teve um pequeno problema grave aqui que foi simplesmente o pc desligou por falta de energia né um vacilo meu aqui grave mas que é bom acontecer essas coisas porque aí a gente vê que que o sistema é parrudo mesmo então o que que eu vou fazer eu acho que que é legal já que vocês verem como é que eu vou solucionar isso né então imagine que você está fazendo esse processo e desliga a máquina acabou a energia você está fazendo um pc sem bateria né num desktop e acabou a energia perdeu tudo né então eu vou mostrar todo o processo eu vou compartilhar a tela para mostrar a máquina virtual e as coisas que a gente estiver fazendo para você acompanhar a gente não vai ter que fazer tudo do zero por quê? porque aquilo que a gente foi fazendo e gravando foi feito e foi gravado né então a gente vai fazer algumas coisas de novo e vai prosseguir da onde da onde parou então eu vou aqui abrir você já está me vendo ainda não tá tá vendo o infinito então eu vou aqui abrir o meu terminal e vou rodar a virtualização aqui com o virtual manager tá me ouvindo Zé? sim então tá bom então eu vou abrir aqui o virtual a gente vê essa máquina virtual eu vou abrir aqui a a administração dela se eu olhar aqui nos detalhes é aquela máquina que a gente estava trabalhando né que um disco chama e o outro disco chama transplante então eu vou botar essa máquina pra pra rodar se eu quiser inclusive ver a tela dela eu consigo né vendo por console ali né a gente vai ver a máquina botando e tá aqui meu bootloader é bem bonitinho esse bootloader aí eu acho show de bola máquina virtual tá rodando eu vou abrir o terminal aqui igual a gente tinha antes que é o lx terminal aparece numa outra janela eu vou aumentar aqui pra ele ficar em full screen vou aumentar aqui talvez ele nem precise ficar em full screen que vai facilitar minha troca de coisa o fonte já tá no mesmo tamanho que tava então consegue ver eu vou logar na máquina virtual eu tô aqui na minha máquina real eu vou logar na máquina virtual onde a gente fazia o trabalho tá aqui tô de novo na máquina então se eu fizer aqui um fdisk menos L a gente vai ver que tem o vda e o vdb o vdb ali bonitinho então show de bola então nós vamos lá o que que aconteceu em que ponto a gente tá então eu vou abrir lá de novo o o tutorial né a gente tava na sincronia né então o que que a gente vai ter que refazer a gente não precisa formatar de novo a gente vai a gente não precisa criar esses diretórios de ponto de montagem mas a gente precisa montar a estrutura pra montar esses diretórios porque aí quando desligou a máquina eles eles não foram montados então a gente vai montar a gente precisa montar o lux de novo porque veja se desligasse ele já viesse montado a gente não tinha nada né então a gente vai montar ele de novo usando isso aqui então o que que eu vou fazer aqui eu vou abrir o lux então é vdb2 eu vou abrir o lux pra criar aquele mapeamento lá pede aquela passphrase vamos lá passphrase colocada então de novo lsblk a gente tem ele tá bonitinho ali já aberto a criptografia vamos montar mount barra dev vda2 vou montar no barra antigo vda1 eu vou montar no barra antigo barra boot barra efi o vdb perdão o barra dev barra mapper criptografado eu vou montar no barra novo e vou montar o barra dev barra pdb1 no barra novo barra boot repara que agora antes eu tive que criar o diretório já tá cheio de diretório porque o processo já se iniciou barra boot barra efi pronto aqui tudo montado eu posso olhar aqui no lsblk que as coisas já estão montadas do jeito que elas devem o antigo o novo vamos ver se a máquina é bacana e não não facilitou a nossa vida a gente vai usar um rsync de novo então tá tudo montadinho basta eu rodar o rsync de novo repara eu não vou precisar instalar de novo porque ele já foi instalado então eu só vou rodar essa linha de comando aqui outra vez você vai ver que aquilo que já foi feito não será refeito porque vai ser verificado o que não tá pronto e vai continuar então o processo aqui continua por que que o swap file tá fazendo de novo o swap file tá fazendo de novo porque esse arquivo como tá rodando na máquina ele sofreu ele sofreu ele sofreu alterações né o som tá ruim agora é porque eu recebi uma mensagem aqui que o som tava ruim mas eu acho que foi anterior a esse processo né Zé eu acho que foi antes agora tá tá belezinha então tá bom beleza então o swap tá sendo feito de novo é porque porque ele sofreu alterações né então agora já foi feito ele né vamos lá tô aqui escrevendo vamos lá tá aí rodando repara que que a tela tá diferente ó tá vendo tá parada e agora ela continua mais ou menos da onde da onde parou né por quê porque o rsync ele cria uma lista das coisas né e ele consegue verificar se a coisa se o arquivo foi ou não foi alterado então é assim embora tenha sido grave o problema que a gente teve aqui a gente vê que essa ferramenta esse modelo de fazer a coisa é digamos que a prova de falhas né a gente teve o pior que a gente poderia ter aqui que é acabar a energia quer dizer desligar num processo tão complexo desse desligar ó agora acabou o que que eu vou fazer eu falo lá no tutorial se você é uma pessoa é se você é uma pessoa desconfiada você roda isso duas vezes ó repara que quando eu rodo outra vez de novo o swap o arquivo de swap tá sendo sincronizado porque esse arquivo tá sofrendo alterações o tempo todo né e assim se eu tiver coisas rodando aqui eu tenho então por exemplo um log de live etc que se altere durante o processo do rsync né mas isso não tem nenhum problema que vai acontecer se você tiver rodando coisas perder na sincronia perder na sincronia dessas últimas coisas que rodaram não tem jeito de você resolver isso com o sistema rodando né se você não quiser perder nenhuma mensagem de log aí você teria que fazer com uma metodologia diferente que ao invés de botar o sistema para rodar que é uma metodologia bacana também que é botando por um por um live CD né então eu vou voltar lá deixa ele terminar aqui eu não vou fazer uma terceira vez não acabou olha aquilo que eu acabei de falar log da minha sessão do live CDM por quê? porque a máquina está viva e esse cara foi refeito mas todo o resto dos arquivos estão aí se eu fizer um ls-l barra antigo boot group não boot EFI só para você ver o perdão EFI Debian group group x64 a gente vê aqui a data vamos fazer um ls-l tudo isso igual só que novo só que novo opos nono não né no e olha lá a gente vê exatamente a mesma data conforme o Luiz tinha perguntado né e mais do que isso a gente pode rodar aqui md5 san esse cara e o outro cara né do antigo calcular o md5 san a gente vê que o arquivo estão idênticos né o rsync não só saca e preserva o arquivo como também os metadados do arquivo né então a gente nem perdeu tanto tempo assim com os problemas tá feito aqui o processo voltando pro tutorial né tá feito aqui o rsync o rsync acabou então tá tudo sincronizado então eu já tenho na partição que tá criptografada por lux todo o meu sistema né então agora eu não preciso mais da montagem do antigo eu vou desmontar desmontar o antigo então o mount barra antigo barra boot fi o mount barra antigo desmontei a gente pode olhar aqui que não tem nada do antigo o novo é que tá montado né o barra novo no criptografado e o barra novo boot fi no vdb então muito bem tudo montadinho aí do jeito que tem que ser agora a gente vai fazer aquilo que a gente chama de ch-rootar ch-root ch-root é um programa que faz o change-root ou seja ele muda o diretório raiz e pra isso a gente vai usar esse conjunto de pequenos comandinhos aqui que é esse bind o que que é o bind o bind ele vai fazer o seguinte o mount vai montar aqueles diretórios que o kernel precisa em tempo de execução que é o barra proc o barra dev o barra cis dentro da estrutura do diretório novo então eu vou mudar o meu diretório corrente pro diretório novo e montar o barra proc no proc o barra dev no dev o barra cis de modo que vai ficar fácil de vocês verem aqui quando eu rodar esse cara aqui ó quando tem cada um deles se eu rodar mount agora que mostra tudo que tá montado você vê que tem um barra novo proc um barra novo dev um barra novo cis só que esse proc aqui ó se eu fizer ls barra novo proc tem ele é uma ele é um ele é uma ligação né exatamente a mesma coisa que tá no barra proc tanto pulou aqui que você nem viu que pode nem ter visto que mudou não dá pra ver um processinho ali mudando que certamente é o processo que tá rodando pra dar o ls né então eles estão iguais então com isso feito isso então eu vou vou mostrar lá de novo a gente fez aqui pra preparar pra chrutar montou esses diretórios aqui o barra proc dentro dessa estrutura eu agora então posso mudar o root então o que que eu vou eu vou fazer aqui ó chrut barra novo com isso pode aparecer que não mudou nada mas essa é a instalação nova não é a instalação antiga tanto que quando eu agora dou um df menos h ele enxerga só esses que estão que estão novos tá bom então a gente tem aqui eu tô no sistema novo já eu tô rodando o kernel do sistema antigo mas o meu ambiente a minha estrutura o meu raiz é do sistema novo então uma vez que é do sistema novo tudo que eu fizer aqui agora que eu instalava tá instalando já nessa versão nova do meu sistema e é justamente isso que a gente vai fazer eu vou querer que esse sistema novo seja capaz de dar boot seja capaz de abrir a estrutura de criptografia do Lux né então como é que a gente faz isso bom a gente faz isso copiando alguns arquivinhos um deles é esse aqui que é o Crypt Key Control esse cara ele precisa estar dentro do init.ran.fs.tools pra quando a gente crie um init.ran o init.ran seja capaz de fazer o processo de 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 criptografia então copiando o arquivo tá lá copiado o arquivo eu vou fazer inclusive pra ficar mais rápido eu vou fazer como você faria aí ó aqui tem um exemplo de 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 mostrar como estão as coisas que é olhar os nomes dos dispositivos dentro desse diretório barra dev diz que é o UID que é por que que eu fiz isso aqui no tutorial vários tutoriais que eu já fiz que aparecem por exemplo números de UID e tudo às vezes fica difícil de identificar o que que é o do tutorial e o que que é o meu então o que que eu fiz quando você roda isso aqui você vai ver um monte de números de UID aqui e lá na frente eu vou usar alguns números então aí fica fácil que você roda isso aqui vê o número correspondente ao seu e acompanha que aquele número é o número que você tem que trocar muitos tutoriais a gente vê essa falha não fazem isso aí a gente fica com uma dificuldade danada de saber quem é quem que número que a gente deve usar né é ruim isso né então eu fiz isso aqui vou mostrar que aqui certamente vai estar diferente do tutorial os números né porque a cada vez que a gente faz os números são diferentes então a gente vai ver aqui que o VDB2 é esse BF3E1 e que aqui no tutorial o VDB2 que nem era VDB era VDC era esse 957C tal que é justamente o que eu vou usar aqui então fica fácil identificar o que que eu tenho que colocar aonde né e o que que eu vou fazer então eu vou editar o arquivo de configuração que é esse CryptTab ele funciona como um FSTab mas para as coisas da da criptografia né então eu vou editar esse ETC CryptFTAB e vou colocar esse conteúdo aqui mas eu vou ter que lembrar que eu tenho que mudar o número do UID que esse aqui é o do tutorial e não do do real né eu sempre errando a tela aqui então vamos lá BI barra ETC CryptTab eu tô editando ó repare que no meu CryptTab que ele já veio como cópia do CryptTab da máquina original tem esse swap aqui eu vou apagar essa linha aqui que a gente não vai não vai usar ela e tem um outro aqui que também tava aqui por conta de outros testes né a gente vai colocar exatamente aquilo que tá lá no tutorial então no tutorial tem esse o UID aqui que a gente precisa trocar eu vou salvar o UID errado vou copiar aqui que é o UID do VDB alguma coisa então eu sei já que é esse aqui né então fica bem fácil da gente acompanhar o que a gente precisa fazer aí eu vou trocar ali ó troquei apagar o antigo esse tipo de coisa é justamente onde um tutorial desse onde a pessoa erra tá é justamente nesses números aqui porque fica a gente tem uma dificuldade de lidar com números né ou muitas vezes a pessoa erra também é por isso que eu uso uma palavra em português né que é pra você saber que aí é o nome que você deu lá quando você criou o mapeamento né então fica fácil né então tá aqui o que que a gente faz pra verificar a gente confere se tá batendo o que que é o número de UID que eu preciso é o do dispositivo DM alguma coisa criptografado já ou é da partição nu e crua ó aqui a partição nu e crua é BF alguma coisa como é que ela tava lá no tutorial ó aqui a partição nu e crua era o 95 alguma coisa não era o DM alguma coisa não é esse não é o número do dispositivo como DM zero etc não é a partição nu e crua que a gente tem que pegar o UID então tá aqui o UID eu consigo comparar esse com esse pra saber qual é o que eu tenho que pegar legal agora eu vou fazer o uso de uma ferramenta que veio do Art Linux que são alguns scripts e a gente vai usar um que é o genfs tab que ele serve pra criar o FSTab pra gente de forma mais simples então eu vou usar aqui esse esse vou instalar esse pacote pra usar esse opa copiou aqui N vezes mas é Art Install Script só já tava instalado então agora essa ferramenta que é o genfs tab a gente passa pra ela um diretório que aqui no caso é o barra que você sabe que é dentro desse ch root é o barra né mas que ele é o barra novo lá da máquina que não tá se agarrutada e aí a gente vê bonitinho aqui que ele cria o FSTab pra gente né aqui ele só mandou pra tela né se eu passar aqui um parâmetro menos u ele muda no lugar de colocar os dispositivos ele coloca os uuids mas eu não sei se é um bug da ferramenta e toda vez que eu faço isso ele não funciona ele só funciona quando tá fora de um ch root dentro de um ch root ele não funciona com os uuids ele põe o dispositivo então muitas vezes inclusive eu deixo pra criar o FSTab se você tem mais de um disco na máquina eu sugiro que o o FSTab seja feito de fora seja usado com o ID pra não dar problema de do kernel não saber qual é o dispositivo né às vezes de um boot pro outro muda o nome do dispositivo e você pode vir a ter problema eu vou criar assim mesmo sem sem o coisa depois talvez a gente cria de novo então vamos lá barra etc FSTab tá lá criado o FSTab eu já vou editar inclusive ele porque como a gente tem swap aqui o swap não tem como a gente tem swap aqui o swap aparece aqui eu não quero eu só quero o criptografado no barra e o VDB1 no barra boot EFI fechou tá feito aqui o FSTab aí aqui a gente mostra o FSTab que tá lá que é bem parecido com o que a gente tem aqui aí agora o que a gente vai fazer a gente vai alterar o arquivo de configuração padrão que vai ser usado pra criação do arquivo de configuração do GRUB então no Debian em outras distribuições distribuições como como Fedora como Art Linux eles usam uma estrutura diferente aqui no Debian a gente tem um arquivo de configurações padrões do GRUB pra que quando a gente usa um script específico pra criar o arquivo efetivamente de configuração do GRUB que é o que vai ser lido pelo GRUB em tempo de execução então ele usa esse arquivo pra gerar esse script pra que esse script gere o arquivo de configuração então eu vou editar o arquivo colocando essas informações que estão aqui no tutorial então vamos lá ETC Default GRUB e vamos lá copiar elas aqui e fazer as devidas alterações ó aqui bonitinho então você repara que ele esse o parâmetro que eu tô colocando aqui é o Command Line que já tem ali em cima inclusive né eu vou inclusive tirar ali pra não ficar repetido e o que que ele aponta ele mostra pra o GRUB qual é o dispositivo que vai ser montado como o raiz e ele é o barra dev barra mapper barra criptografado então esta informação aqui ó vai ser usada pra passar pro kernel pro kernel saber quem é o barra mas veja só não tá decriptografado ainda então eu preciso de indicar através do UID ó que é a forma mais adequada né e o nome que a gente tem o nosso mapeamento então você vai ver aqui de novo que esse número aqui não é o número correto né esse número é o número que tá UID no tutorial a gente vai trocar ele eu vou apagar aqui esse daqui que é o do tutorial pronto e vamos colar lá não tenho ainda vamos salvar e vamos colar aqui com o LS VLK VLK a gente com VLKID a gente consegue ver também consegue ver com o LSID de ou simplesmente olhar aqui no no nosso ETC pra você não se atrapalhar ó pode ser o mesmo que você colocou é o mesmo que você colocou lá no no crypt tab tá a gente já pode copiar de lá agora sim vamos colocar o cara aqui lá show de bola então estamos com o arquivo ETC GRUB já bonitinho com os parâmetros esse outro parâmetro é pro GRUB saber que precisa de criptografia então agora que eu já produzi o arquivo padrão de configuração eu vou efetivamente instalar o GRUB nesse disco novo passando esse comando que é o GRUB install né então vamos lá GRUB install barra dev barra VDB aqui é o dispositivo não é não é a partição né ele saca que tá rodando num ambiente que tem EFI como o nosso sistema original tinha EFI o pacote de GRUB de EFI tá instalado já copiou aqui pro disco como a gente já tem montado aquela partição barra boot barra EFI mesmo que a gente não tivesse os arquivos lá eles teriam sido copiados agora né então tá copiado tá instalado o GRUB no dispositivo em tese nesse momento já tá tudo pronto mas como eu quero fazer a coisa pra não ter que digitar a chave duas vezes aí é que vem o bisu pra não ter que digitar a chave duas vezes e como é que a gente faz isso a gente cria uma chave criptográfica randômica né usando esse comando aqui o que que esse comando faz esse comando vai fazer uma chave de quatro vezes 512 portanto 2048 bits vindo do pseudo randômico dispositivo barra dev unrandom e vai colocar isso num arquivo dentro do diretório raiz aqui é que muita gente tem dúvida imaginando que isso seria inseguro porque afinal eu tô colocando uma chave que vai decriptografar que vai conseguir abrir o lux e ela vai estar aí aberta dentro do barra né então a gente toma umas precauções quais são a gente faz um chmod 000 pra que isso pra que nenhum usuário logado na máquina consiga ter acesso a essa chave mas e se tiver acesso físico não se tiver acesso físico você não consegue montar o barra porque o barra tá criptografado a chave portanto tá decriptografada mas gravada num barra que tá criptografado então se você não tá com a se alguém tem acesso físico a sua máquina não tem acesso decriptografado a essa chave senão não valeria de nada né a gente coloca essa permissão se você olhar aqui você vai ver que ninguém pode fazer nada é claro que o dono sempre pode fazer mesmo que as permissões digam que não né mas um usuário logado nessa máquina eventualmente mais de um usuário ou porque essa máquina tem algum serviço que roda e assim por diante mesmo que você tenha alguém que tenha logado na sua máquina ele não vai ter acesso a chave então se alguém tiver acesso de usuário regular não vai é claro se a sua máquina rodar um serviço e tiver acesso e a sua máquina tiver é difícil acontecer a dessa né mas não é impossível então se a sua máquina for comprometida se alguém ganhar root na sua máquina também ganha o seu conteúdo mas veja isso não é um problema maior porque se alguém ganhou root na sua máquina sua máquina está rodando só foi preciso colocar passphrase na hora que ela buta depois que ela está butada todo o conteúdo está aberto por essa chave que você colocou então se alguém ganhou root na tua máquina ele já tem acesso a tudo né não vai mudar nada não muda coisa nenhuma porque o acesso já está garantido porque você teve teu sistema completamente comprometido né o fato dela estar aí em play test não coloca nenhum fator de insegurança não muito bem essa chave então ela vai servir para o kernel conseguir abrir a partição lux então o que que a gente vai fazer a gente vai colocar num outro slot daquela partição essa chave que a gente acabou de criar né que a gente faz deu erro aqui é claro que eu não fiz a devida substituição aqui né que é vdb2 então o que que eu estou dizendo aqui ó eu estou usando a ferramenta criptsetup usando o parâmetro de adicionar uma chave na partição vdb2 e a chave é esse arquivo aqui para eu poder fazer isso eu preciso ter posse de alguma chave que já esteja no slot então qual é a passphrase que eu vou colocar aqui aquela mesma que eu usei quando eu criei ou formatei o lux e quando eu abri então agora ele faz aí todos os cálculos deles aí e colocou então se a gente fizer agora aquele lux dump que mostra as informações vdb2 a gente vai ver que agora além do slot 0 a gente tem o slot 1 habilitado então agora a gente tem a possibilidade de abrir esse lux com duas chaves uma chave que é através da passphrase que eu digito e a outra chave que é esse arquivo então evidentemente se alguém ganhar esse arquivo vai poder montar a partição sem nenhum problema e justamente para que ninguém consiga roubar porque essa chave ela vai ficar gravada no init ram fs então a gente usa nesse 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 arquivo aqui que configura como é que o init ram fs vai ser feito a gente põe esse parâmetro de um mask 0077 que é para nenhum usuário que tem acesso ao init ram consiga consiga ler isso aí também vamos lá quem que eu vou mexer aqui agora eu vou mexer no isso já está aqui só para botar o mask vamos lá no mask o padrão não é esse a gente vai incluir aqui o mask eu quando estou seguindo um tutorial e mesmo quando sou eu mesmo seguindo o tutorial que eu mesmo escrevi eu procuro sempre fazer isso aqui copiar e colar alguém pode olhar pô o malcateu já fez isso tantas vezes não sabe de cabeça não não é essa questão de saber de cabeça ou não a questão é de fazer seguindo o tutorial porque a gente evita muito problema porque quando a gente digita é bem facinho da gente cometer pequenos errinhos e tal né bom agora para que o script que cria o init rd seja capaz de copiar a chave de criptografia dentro do init rd a gente precisa avisar através desse script aqui né que vai ser lido esse arquivo vai ser lido durante o processo de criação do init rd fs então a gente vai editar esse arquivo e incluir essas variáveis no final e de novo errei e terminou então vamos lá vamos editar esse arquivo e no fim dele aqui você vai ver que ela vai estar comentada aqui em algum lugar aqui ela está comentada mas não tem problema a gente insere ela aí de novo então vamos lá inserir o que a gente precisa que é dizer é um arquivo de configuração que vai dizer para o script que vai criar o init rd fs que ele deve usar deve fazer setup de criptografia e deve colocar eu coloquei aqui asterisco ponto bin podia ter colocado simplesmente o nome da chave mas eu fiz de uma forma mais simples para servir para outros casos sem ter que eu mudar no tutorial e assim por diante então está feita essa etapa a próxima etapa então é editar o crypt tab por que eu tenho que editar o crypt tab porque eu preciso dizer agora para o Kern veja que parece que eu vou ter que refazer o que eu já tinha feito não é que eu fiz de um jeito é assim se você quiser fazer sem se preocupar em ter que digitar a passphrase duas vezes você pode parar por ali se você quer fazer sem precisar digitar duas vezes você precisa continuar fazendo isso então ao invés você repara que a diferença do crypt tab da primeira vez para esse eu vou até eu vou até fazer o seguinte eu vou copiar esse conteúdo para a gente ver fácil aqui de comparar vou dar um enviar barra etc cript tab e mostrar as duas versões aqui vai ver que é quase igual só que essa aqui é do tutorial então o id muda aqui mas olha em vez daquele known quando tem known aqui nenhuma é preciso digitar a passphrase então essa é a diferença a diferença é que dessa vez quando o kernel for montar isso ao invés de ele olhar aqui e ver que é known e aí pedir para você digitar a passphrase ele já pega de um arquivo e já é capaz de abrir beleza então eu copiei lá o conteúdo fazendo as dividas alterações no id né então show de bola etapa cumprida tô indo rápido Zé não tá tá dando acompanhar então tá bom então vamos lá feito isso agora eu ajustei o arquivo para isso eu vou criar o o vou atualizar o init ram fs rodando esse essa linha de comando aqui o menos u é para fazer update o menos k para indicar que kernel que eu quero fazer isso eu vou fazer para todos os kernels que tiverem disponíveis na máquina então vamos lá gerando novos init rd então por que que eu preciso disso porque o novo init rd vai conter a chave para poder abrir então qual é que é a mecânica a mecânica é assim eu ligo a máquina o bootloader carrega porque ele não está numa partição criptografada no caso do efi inclusive ele roda ele vai vai precisar montar a partição que está criptografada para isso o group pede para você digitar passphrase você digita passphrase aí o group foi capaz de abrir a partição criptografada legal o que tinha dentro da partição criptografada tinha o kernel então o group lê o kernel e põe na memória aí tinha o init rd o group lê o init rd e põe na memória aí o group o kernel começa a rodar aí o kernel está rodando ele precisa montar de novo ele não sabe como como a chave está dentro do init rd que ele já foi aberto pelo group aí ele pega a chave lá e monta o barra e continua carregando o sistema o sistema de inicialização e assim por diante então é por isso que a gente precisa para não ter que digitar a passphrase mais de uma vez a gente precisa que a chave esteja dentro do init rd sem nenhum problema mas a gente não acrescenta nenhum problema de segurança por fazer isso em termos de acesso físico que é aquilo que a gente está querendo preservar de novo eu repito se o cara ganhou root na sua máquina ele tem acesso a isso mas se o cara ganhou root na sua máquina ele tem acesso a tudo aquilo que você estava tentando preservar então agora o que eu vou fazer agora eu vou rodar o script que vai criar o arquivo de configuração do group que é o group.cfg que vai ser lido no momento do group do boot para não atrapalhar com outros sistemas eu tiro a permissão de execução desse script que é o 30 os prober para ele não procurar por outros por outros sistemas operacionais que eventualmente tem uma máquina e não atrapalhar a gente então o chmod-x tira a permissão de execução então ele não vai procurar por outros sistemas operacionais e aí portanto eu posso rodar o update group o update group vai finalmente ler todas aquelas parafernadas que a gente colocou e criar um arquivo group.conf então se a gente olhar é esse arquivo aqui barra boot barra group barra group ponto cfg esse arquivo aqui que foi criado ou recriado nesse momento e a gente vai inclusive conseguir ver na entrada do group que a gente vê ali criptomount aquele ID que a gente o ID que a gente colocou aqui a gente tem de novo essas informações que é para que o group possa procurar e saber qual é o diretório raiz e aqui está a entrada efetivamente aquela que mostra o ladeb anguilu linux e você vai ver aqui que tem uma linha linux que é a linha que passa os parâmetros para o group carregar o kernel ele está aqui o nome do arquivo do kernel e está aqui os parâmetros que vai passar para o kernel que parâmetros vai passar o ID da partição que ele já pegou bonitinho o nome do mapeamento que vai ser colocado tudo bonitinho aqui então dessa forma o kernel vai ser capaz de montar isso sem nenhum problema e o sistema botar muito bem está tudo preparado agora chegou a hora da gente sair do ch root e basta digitar exit ou control d então vamos vamos lá fazer essa etapa final aí está quase acabando então control d sair então repare que agora não estou mais no diretório barra então no diretório barra novo então a gente não está mais no ambiente ser agarrotado então se eu olhar aqui o barra etc fstab é o fstab da minha máquina mesmo está vendo aqui tem o swap está vendo aqui é o antigo sda2 e assim por diante e se eu olhar aqui o barra etc que tem dentro do novo então etc novo fstab a gente tem o fstab novo lembra que eu falei que o genfs não é muito eu não sei porque ele não consegue se não consegue lidar com os uids quando ele está se agarrotado eu vou rodar de novo aqui o genfs tab porque eu tenho também instalado na máquina real e vou passar agora aqui o parâmetro menos u e vou dizer você pode independente de estar se agarrotado você pode dizer e agora sim ele consegue colocar os uids bonitinho fica melhor para não dar problema então é esse que eu vou colocar no barra novo barra etc fstab de novo o genfs tab ele pega tudo que está montado naquele momento e joga no fstab e a gente não quer nesse caso o swap então eu vou apagar aqui o swap a linha do swap porque a gente não vai querer o swap então agora tem um fstab bacana porque ele usa o uid está feito muito bem então vamos voltar lá para o tutorial o tutorial agora é desmontar toda a parafernália que a gente montou mudei meu diretório corrente aqui para o home do usuário vou montar lá tudo que eu desmontei vou desmontar tudo que eu montei barra novo barra boot fi barra novo barra proc barra novo barra dev barra novo barra cis e o próprio barra novo eu gosto sempre de dar uma testada aqui para ver se não sobrou nada não sobrou nada se você rodou algum serviço enquanto você estava se agarrotado vai ter alguma coisa aqui que vai impedir de você desmontar isso aí porque vai ter alguma coisa que vai estar aberta então aí você teria que parar esse serviço ou parar o arquivo que fechar o processo que abriu o arquivo e essas coisas eu gosto de desmontar tudo se você tivesse rodado um sync que se você rebutar a máquina isso vai acabar sendo rodado não precisaria ter desmontado é que eu não gosto de deixar as coisas pelo meio do caminho contando que alguém vai fazer a coisa por mim eu prefiro eu próprio fazer como é por exemplo o fechamento do mapeamento aqui do da partição lux então eu vou rodar na munheca aqui você vê eu dei um exemplo aqui esse barra novo SISFS Fuse Connections porque em várias circunstâncias esse diretório aparece como montado por conta de alguma coisa que rodou lá e aí você não consegue desmontar o barra novo porque ficou uma coisa pendurada então eu já coloquei aqui no tutorial porque em várias vezes que eu fiz hoje não em várias vezes que eu fiz aparecia esse sujeito aí eu não conseguia desmontar se eu não desmontasse esse então vamos lá fechando está fechado se eu olhar aqui agora LS PLK está lá não tem nada mais mostrando ali não tem mais o criptografado porque não está feito o mapeamento então está tudo zerado como se eu nada tivesse feito agora a gente precisa ir para a a parada crucial eu vou fazer essa parada crucial para ver se a gente não tem problema já que a gente está aqui em tela inteira eu vou usar eu vou usar uma metodologia um pouco diferente se eu der um reboot aqui você não você não vê nada né então eu vou dar um o route né para realmente desligar a máquina então vou desligar a máquina a máquina está sendo desligada e vamos olhar ela aqui pela virtualização repara que ela foi desligada aqui e o que que eu vou fazer aqui para facilitar o processo né e a gente não ter que ficar brigando com coisas aqui ó eu tenho um disco virtual 1 um disco virtual 2 ó eu vou dizer para a minha BIOS aqui começar por ele tá ou seja procurar pelo FI dele para a gente não ter problema eu vou até tirar esse aqui né que assim a gente eu não fiz um truquezinho aqui que assim a gente já vê se a coisa está funcionando ou não logo de cara né então apliquei aqui as configurações o meu disco 2 que é aquele disco que a gente criou a gente pode olhar aqui ó virtual disco 2 ó é o disco da palestra é o que vai ser usado para bootar eu esqueci de fazer um truquezinho que evita problemas de o FI se der problema no próprio tutorial eu tenho deixa eu mostrar aqui ver o console no próprio tutorial eu tenho um troubleshootzinho ali de problemas que são comuns de acontecer tá lá rodando olha só o GRUB foi carregado e tá me pedindo a passphrase então eu vou digitar a passphrase esse processo não é instantâneo da decriptografia para conseguir encontrar lá as as chaves né especialmente rodando numa máquina virtual aqui mas pronto entrou o GRUB né então esse GRUB pegou o arquivo de configuração já tendo lido o o a partição e tendo decriptografado ela eu tenho aqui os dois kernels vamos dar um né é aquela mesma coisa que a gente viu no arquivo apertei E aqui para a gente olhar a mesma coisa que estava escrito lá no arquivo está escrito aqui vamos ver se vai de boa carregando o kernel carregando o initRD tá lá esse essa mensagem que aparece aqui alguma paradinha de virtualização tá lá botando sistema botado e agora aqui eu vou inclusive logar aqui né pelo ambiente gráfico da máquina virtual para a gente ver que a gente está rodando a máquina virtual vamos fazer aqui vamos virar o todo poderoso root vamos dar um DF menos H e a gente vai ver que o nosso barra realmente é aquele mapeado do criptografado o boot EFI aqui né nada está mapeado do disco antigo eu tenho aqui o transplante pronto funcionando e com looks né eu sei que 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 é meio loucura né mas parece que deu tudo certo aqui né eu vou descompartilhar a tela aqui que é para a galera poder me ver e ver a minha cara de feliz que deu tudo certo né que a gente teve uns percalços aí no meio do caminho como desligar a máquina né mas está aí é feito ao vivo e a cores tutorial funcionando mostrando que o negócio é bom viu a parada do Gnu é sensacional é foi aos trancos e barrancos né aos trancos e barrancos o caramba a máquina desligou aos trancos e barrancos pior que você falou ainda vou colocar aqui se não vai aí desligou na hora é então você estava falando que ia desligar o negócio desligou pois é não deu tempo deu 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 correr até mas tudo bem na verdade eu vou contar a verdade para você aqui agora né eu programei para a máquina desligar entende que é para dar esse ar dramático né e para demonstrar que mesmo acontecendo isso funciona tudo sem ter que refazer né lá no curso do Gnu que eu estou ministrando pelo youtube a gente usa como tema reinstalar jamais né então é para mostrar que as coisas são na verdade muito simples quando a gente está fazendo o que a gente está copiando uma porção de arquivo desligou a máquina o que que acontece faz tudo de novo reformata reinstalar não cara continua copiando os arquivos aqueles que não tinham sido copiados ou foram parcialmente copiados vão ser verificados e ponto final então é claro que não foi assim né mas eu costumo brincar ainda hoje lá no grupo do Debian um professor publicou um tutorial que ele fez o professor Ramos e aí tinha uma coisinha que podia ser feita de uma outra forma né e aí ele falou putz eu não vi e tal eu falei não nós professores nunca erramos né é uma brincadeira antiga a gente só faz isso que é para ver se o aluno não está prestando atenção então aqui foi para matar a pau entendeu para mostrar que o Gnu é forte mesmo que a gente está fazendo o bagulho derruba a energia desliga o PC uma máquina virtual ainda por cima né então ver quantas camadas de coisas que a gente tem para dar errado né imagine se você estivesse usando a janela quebrada né e acabasse com a energia no meio de alguma coisa cara começa tudo outra vez pois é não liga começa tudo de novo ou pior cara você nunca tem certeza né então aqui a gente tem certeza né então antes da gente eu não sei se já tem as perguntas mas eu tenho umas coisinhas ainda aqui para para falar opa que está aqui nos meus slides deixa eu acessar aqui os meus slides para ver inclusive isso aqui vai virar um tutorial para o curso né porque isso aqui foi foi tenso né negócio do zero né inclusive para quem está vendo aqui vendo as minhas entranhas aqui das minhas dos meus ambientes né que é para ver que eu não uso eu não uso gerenciador de arquivos né gerenciador de arquivos para mim é o terminal então eu vou repetir está aqui o endereço do tutorial que a gente seguiu né com exceção do desligar a máquina né então com exceção do desligar a máquina está tudo igual lá ao tutorial né ou com as devidas adaptações como nome do dispositivo porque o dispositivo no tutorial era vdc e aqui era vdb enfim essas bobaginhas né então agora eu quero fazer aqui a divulgação do curso gnu que eu estou dando eu faço isso sem nenhum problema porque está lá o curso à disposição livre né um curso gnu linux com o debam com o professor creativo tem aí um um qr code esse qr code ele aponta para a lista de vídeos no youtube do 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 curso inclusive zé eu eu enviei um bocado de aulas para eu enviei acho que tem umas duas ou três aulas que estão na instância do salsa do pier tube e tem uma outra que eu não me lembro o nome aqui agora que eu enviei acho que 11 ou 12 aulas mas o espaço é pequeno né eu estou disposto a enviar todas as aulas para o pier tube mas até agora não achei uma instância que elas coubessem né então tem uma porção de aulas que estão no pier tube mas ainda agora tem umas outras aulas que não estão porque eu não quero colocar umas aulas numa instância outras aulas em outra instância eu quero encontrar uma instância que eu possa colocar todas as aulas né acho que fica melhor né depois seria legal a gente trocar uma ideia nisso daí talvez você possa me ajudar então o curso que não está no canal meu canal no youtube que é o youtube.com barra creteo 2001 você consegue falar comigo pelas mídias sociais pelo arroba creteo preferencialmente no twitter ou no telegram e no telegram esse curso tem um grupo dedicado especificamente a tirar as dúvidas do grupo mas que no fim acabam tirando dúvidas mais gerais sobre GNU né e o endereço é o t.me barra curso GNU pra quem tiver à disposição então vamos lá chegou o momento de tirar dúvida se alguém tiver dúvida é só mandar aí no chat de maneira privada ou no chat do youtube não é isso é isso tem um chat ponto em cripta e o youtube tá bom mandei os links lá do canal e do grupo não vai ficar salvo mesmo aí se alguém quiser já entrar vou deixar o link do canal na descrição também aí já facilita beleza tem dúvida pra gente responder comentário o pessoal não tá falando nada o pessoal não curtiu então acho que curtiu ficou aí ficamos aí duas horas já estamos com quanto quanto tempo já de live são vinte vinte e um aqui a gente começou é duas horas e pouquinho duas horas e pouquinho tirado aí uns minutinhos tirado aí uns minutinhos de percalço então é isso então se não tem ninguém a gente encerra né encerramos tem lá então o grupo no telegram do curso tem o canal do cretinho que vai ficar na descrição também tem as playlists lá das aulas né organizado certinho isso então muito obrigado a presença de todas e de todos muito obrigado ao pessoal do encripta ao Zé da oportunidade e pode contar comigo toda vez que for necessário pra gente colaborar aí pra ter um mundo melhor mais seguro um mundo sobre o qual a gente tenha mais controle que possa ser mais feliz com tudo isso certo? tá certo muito obrigado cretinho uma boa noite a todo mundo que teve aí com a gente e sexta-feira continuamos com a criptogoma sábado também e isso pessoal até um abraço abraço encerrando e aí